Música 76% das vítimas do tráfico de pessoas são mulheres e meninas. De cada 100 pessoas traficadas no mundo, entre os anos de 2007 e 2011, 27 eram crianças. São dados do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime. É uma questão em debate no 2º Seminário Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no Hotel Embaixador em Porto Alegre. Suas informações são importantes. Nesse tipo de evento, nós podemos trazer aqui o conhecimento, tanto policial quanto não policial, trazemos pesquisas realizadas. O Rio Grande do Sul é o estado de fronteira e, consequentemente, rota de tráfico de pessoas, especificamente para trabalho escravo e para exploração sexual. No Rio Grande do Sul, atuam coiotes, os operadores do crime. São máfias de tráfico de pessoas, essas pessoas acabam pagando uma viagem, por exemplo, chineses, para irem até a Argentina e eles acabam recebendo um visto falsificado. As famílias se endividam na China para poder mandar os seus filhos mais jovens para uma oportunidade de trabalho, ou no Brasil ou na Argentina, e eles acabam sendo enganados. A Polícia Federal já prendeu mais de 10 coiotes na região da fronteira do nosso estado. Denunciar é importante. As pessoas utilizam o Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos, o Ligue 180, que é o Ligue para a Violência contra a Mulher. Além disso, tem a procurar, se o brasileiro estiver fora do país, a Rede Consular do Brasil. E também os canais da Polícia Federal, a Unidade de Repressão e Tráfico de Pessoas, procurar pelo telefone ou mandar um e-mail para eles para fazer a denúncia. Porque quando você trabalha com tráfico de pessoas, inevitavelmente vai trabalhar também com tráfico de drogas, vai acabar auscultando também as questões de tráfico de armas, a entrada em suma de objetos e fatores ilícitos dentro aqui do Uruguai do Sul. Por isso é muito importante esse nosso evento aqui, porque o crime cada vez mais se internacionaliza. No Brasil, entre os anos de 2005 e 2011, 514 denúncias do crime de tráfico humano foram investigadas. O segundo seminário se encerra nesta quarta-feira, com painelistas do Uruguai e da Argentina. O segundo seminário se encerra nesta quarta-feira, com painelistas do Uruguai e da Argentina.